Ele foi, as passadas pelas nossas lancas e morindo pelas nossas inocidades, um castigo que nos traz a paz para o nosso Cristo, e pelas suas pesaduras, fomos sanados. Quem deu crédito à nossa pregação, E a quem se estendeu o braço do Senhor, Foi subindo o pau de novo, feito raiz de terra seca, Fugiu de si, beleza, vi. Certamente sobre si, levou as nossas dores, Gravamente carregou as nossas transgressões, E o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Quem deu crédito à nossa pregação, E a quem se estendeu o braço do Senhor, Foi subindo, qual renovo, feito raiz de terra seca, Fugiu de si, beleza, vi. Certamente sobre si, levou as nossas dores, Gravamente carregou as nossas transgressões, E o castigo que nos traz a paz, E o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Sarados, sarados, sarados... Ah... Ah... Legenda Adriana Zanotto